Lava Jato recebe pedidos e cooperação de autoridades de 31 países e o Brasil pede ajuda a 42 nações. Autoridades internacionais tentam descobrir se empreiteiras brasileiras usaram estruturas internacionais ou pagaram propina no exterior. Se até eu sei como hoje você paga propina, por exemplo, o uso de diamantes. Eu sei, eu sei, eu que não represento nada. Será que, você acha que alguém hoje deposita dinheiro na Suíça e é só trouxa? É só trouxa. Esquema é outro. Os esquemas no plural. O dinheiro continua circulando no mundo, só de outras formas. Ou materializado, não em moeda, mas, por exemplo, em diamantes. Não em barra de ouro, diamante é melhor. E tem todo o esquema. Todo mundo sabe. Políticos brasileiros se enchem de diamantes. Enchem e colocam nos cofres. E todo mundo sabe quem. Só a polícia não sabe. Agora, depositou em banco, está preso. Como aconteceu com o Marinho. Depositou em banco, porque quebrou o sigilo, acabou o sigilo bancário universal. Foi uma mudança do mundo moderno. Antigamente, a Suíça era o protótipo, a excelência do sigilo bancário. Isso acabou. Ferindo, inclusive, o velho princípio de soberania. Então, colocou o dinheiro no sistema financeiro mundial, o sujeito está pego. Sem dúvida.